Fala pessoal, meu nome é Lucas, sou trainee aqui da Casa de Vídeo, da área de Econ e hoje vim aqui contar pra vocês um pouquinho como é que está sendo essa experiência de fazer parte desse time incrível. Bom, eu sempre quis ser trainee, né? Sempre tive isso como um objetivo profissional e fazer isso aqui na casa foi bastante interessante pra mim, justamente pra eu ter participado de projetos estratégicos, ter me desafiado em diversos aspectos e ter colaborado em atividades que de fato impactaram no resultado da companhia, né? Isso tudo, claro, com a ajuda de um time que me faz ser cada vez melhor. Desde o início eu pude perceber que a companhia de fato se preocupa com o desenvolvimento das pessoas e o bem-estar dos colaboradores é de fato um pilar importante. Nós somos reconhecidos por quem nós somos e pelas entregas que fazemos. Um dos diferenciais pra mim do programa trainee foi o plano de desenvolvimento. Desde o início eu pude entender o dia a dia da empresa, pude criar conexões, entender a fundo a rotina de outras áreas e tudo isso colaborou pra que eu de fato enxergasse o meu potencial e soubesse aonde eu queria chegar. E aí, tá esperando o que pra se inscrever no nosso programa trainee de 2022? Aqui na casa você vai ter a oportunidade de crescer exponencialmente em um ambiente que te valoriza por quem você é. Vem pra casa! 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 Vem pra casa!